Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje nós damos o fim a nossa série Conhecendo do Valorant, principalmente conhecendo os primeiros agentes Os primeiros personagens que foram lançados, que estão sendo lançados aí com o jogo Nesse dia 5 de maio de 2020 Hoje é dia de conhecer um iniciador, um personagem, um agente Que pela parede consegue jogar suas habilidades, tem flashbang, tem explosão É um personagem muito forte Hoje é dia de conhecer o Breach Então, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha com seus amigos Me acompanha na Twitch, twitch.tv barra tixinha2 A partir do dia 5 de maio estarei lá fazendo muitas lives das ranqueadas do Valorant E bora que bora pro vídeo É isso aí galera, vamos começar então o gameplay mostrando as habilidades do agente Breach Um dos agentes mais utilizados por todo mundo que está jogando lá fora no NA, no EU e etc Bom, sua primeira habilidade, ele puxa aqui a sua, sei lá, bazuca que ele tem na mão E ela só pode ser jogada pela parede Se eu tentar jogar em algum lugar, não dá Ali como tinha uma parede, ela foi Ela tem um tempozinho, né, que eu tô com um cheat do jogo pra poder ter menos tempo de reencarga E como ela funciona? Você joga pela parede, ele vai criar uma carga E vai causar numa área de impacto aqui, bastante dano, né Que a gente vai próximo Então, uma habilidade forte pra, sei lá, você acha que tem alguém marcando atrás dessa parede aqui Você pega e faz assim, ó Aí ela vai explodir aqui Então, o que faz essa habilidade? Causa dano Bastante dano em quem tá ali Quem tá ali vai sofrer bastante e vai tomar dano Uma habilidade bem forte pra tirar os zé... os zé casinha Os zeladinho Ah, sei lá, vamos supor Você acha que tem alguém marcando aqui desse lado Você tá chegando aqui Você quer tirar ele de lugar, ó Você joga a sua habilidade Ele vai ser obrigado a sair ou ele vai explodir e vai acabar perdendo bastante vida Sua segunda habilidade é uma flashbang É isso mesmo, assim como o Phoenix, ele também tem uma flashbang Só que essa flashbang, galera, também não pode ser utilizada assim no ar, né De qualquer jeito O Breach, ele precisa das paredes pra funcionar Então, como funciona? Você vai mirar numa parede Se ficou amarelo, quer dizer que a flash pode sair A flash vai atravessar a parede Então, você joga e ela cai desse lado Ou seja Ah, vamos supor Tem alguém aqui atrás Precisa dar uma flash? Tá bom Você joga a flash pela parede Ela é muito forte, ó Você pode jogar pelo outro lado A flash cai ali Ela é muito forte É da cegueira Vou mostrar pra vocês aqui, ó Quem estiver olhando, toma a cegueira por muito tempo E o bacana dela é que é isso Você pode jogar pela parede Então, vamos lá Ah, eu acho que tem alguém aqui no banheiro, desse lado Jogou, puf Deu uma flash Ele pode ser, ó Vou invadir o bombear Tem alguém desse lado? Não sei, vamos ver Jogou e passou Todo mundo já olhando pra cá Vai tomar a flash Então, ela é uma flash bem forte E o fato de você poder jogar pela parede Sem você se expor Deixar ela mais forte ainda A terceira habilidade dele é o E Essa habilidade que ele puxa Aí, né Sua mais Deixa seu braço com mais armas aí E como funciona? Ele tem uma carga Quanto mais você segura o botão do mouse Mais ele carrega E vai mais distante Essa carga Então, se eu segurar, ó Tá vendo? Carregou, carregou, carregou Tá vendo? Tá lá no fundo A distância Olha o mini mapa Vocês estão vendo o mini mapa Que tem uma seta azul Lá no fundão Que é toda a distância da habilidade E quando eu solto Ele vai quebrar todo o chão nessa área Todo mundo que tá em cima Toma uma concussão Concussão Fica meio tonto A tela fica toda cinza Você não consegue mirar direito E você toma muita lentidão Então, levar essa habilidade É muito ruim Porque praticamente você não consegue mirar Sua vida fica meio torta assim Fica tudo cinza Meio lento É uma concussão muito forte Aí que ele causa Em todo mundo que tá na área E outra De novo É uma habilidade muito boa Pra invadir Áreas Ah, tem alguém Sei lá No meio do bomb Tá bom Você pode pegar pela parede aqui Jogou Ele vai ser obrigado a sair dessa área Senão ele vai tomar a concussão O ultimate do Breach Ele é Parecido com a habilidade Que ele tem no E Só que muito mais forte Você está vendo no mini mapa É a distância do ultimate dele É bem grande, né? Assim que você soltar Ele vai dar esse tiro E ele vai começar a criar Um terremoto Aí Causando dano Dando concussão Deixando todo mundo Meio esturnado Lentidão Ele faz tudo Ele é Um personagem De controle de grupo Se não me engano Ele não causa dano Nessa ultimate dele É só Uma concussão Ainda mais forte Então assim Ele é Um agente Cheio de controle de grupo E com distância muito alta Né? Você fala Ah, pode ser que esteja vindo ali por trás Tá bom Você ulta E aí o cara vai ter que escapar De toda essa distância Senão ele vai tomar Toda essa concussão E tomar lentidão E vai perder muito tempo Na hora de tentar Criar alguma jogada Contra o seu time Bom, aí você me pergunta Tixinha Qual o estilo de jogo do Breach? O Breach ele é considerado um iniciador Né? Todo mundo que tá jogando com ele Tem que iniciar Então ele é o primeiro cara A dar a cara Por quê? Primeiro que ele tem Né? Habilidade com dano Pela parede Ele tem uma habilidade Que é uma flash Pela parede Ele tem uma habilidade Que é uma concussão Pela parede E ele tem um ultimate Que vai pela parede E destrói todo mundo E faz todo mundo ficar tonto também Então ele é um dos principais Se não o principal personagem Do momento do jogo Pra iniciar rounds Pra você descobrir onde estão Aparecer Né? Ah, preciso ganhar espaço Aqui dentro dessa casa Vamos supor Você tá aqui fora Tem um inimigo aqui dentro Putz, preciso ganhar espaço Tá bom Joga uma flash lá dentro Joga um negócio de dano aqui Enquanto você vai ruxar ele Acaba que eu tomei o dano Né? Mas vocês entenderam Como funciona Então seja inteligente Na hora de jogar com ele E inicie Principalmente usando As habilidades pela parede Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado De conhecer o Breach Espero também que vocês tenham curtido Conhecer toda essa série Que eu mostrei todos os agentes E um pouquinho De como funciona Esse novo jogo da Riot Que particularmente Eu estou muito, muito empolgado Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Me acompanhar na Twitch Twitch.tv.tixinha2 E claro, claro Compartilhar esse vídeo Com os seus amigos Muito obrigado E a gente se vê em mais vídeos Aqui no canal Valeu